E hoje a gente começa o programa com o Dr. Filipe, dermatologista, que mais uma vez está aqui conosco. Bom dia, Dr. Filipe! Bom dia, Maíta! Bom dia, telespectadores! É um prazer ter você aqui, mais uma vez com a gente. E olha só, hoje ele vai falar de um assunto que interessa muito, eu acho que para as mulheres, no geral, a mim especialmente, sobre olheiras. Vamos começar falando quais os tipos de olheiras. Existem tipos de olheiras, Dr. Filipe? Existem, basicamente são três tipos. O tipo genético, que é aquele mais acastanhado, geralmente descendentes de árabes, latinos, pessoas com a pele mais morena. A gente tem um outro tipo de olheira, que é mais o vascular, que ele fica mais arroxeado, um pouquinho mais vermelhinho. Que são os vasos sanguíneos, que às vezes eles ficam dilatados, às vezes pelo estresse, nossa correria do dia a dia, privação do sono. Então, essa aí é a parte vascular. E a gente tem aquela outra, que é uma bolsa que forma. Com o tempo, depois dos 35 anos, começa a ter uma queda dessa parte do olho, aquela bolsinha, e aí forma como se fosse uma sombra. E essa parte funda, por exemplo? Eu falo, eu tenho olheiras, mas é fundo. Então, essa parte funda, essa daí é uma sombra, na verdade. Então, esse é um outro tipo de olheira. E assim, a gente pode ter os três juntos. No seu caso, eu acredito que a gente tenha os três. Os três juntos, né? Porque, na verdade, quando é questão da cor, você até consegue resolver um pouquinho com uma maquiagem e tal. Mas quando é fundo, fica mais complicado ainda, né? Hoje em dia, a gente tem diversos tratamentos. Inclusive, o preenchimento com ácido hialurônico está sendo muito usado, tem um resultado muito bom. Um teste rápido que dá pra gente fazer é o seguinte, a gente vai na frente do espelho, puxa essa pelinha. Se a gente conseguir ver o vazinho, então é a parte vascular, que fica mais arrocheada. Se a gente puxar, continuar acastanhado, então é esse depósito de melanina, que ela fica ainda mais acastanhadinha. E aí, se a gente parar e ver a sombra, com essa bolsinha, aí o problema não é nem do vazinho, nem do depósito de melanina. É da sombra mesmo, que a gente vai corrigir com esse preenchimento. Olha só, quer dizer que tem solução, né? Tem solução. No meu caso aqui, conversando comigo, ele já falou, você tem os três tipos de olheira, olha que maravilha. E com a idade, a tendência é piorar. É, depois dos 35, que a mulher começa a perceber. Mas tem homem que tem também. Então, no meu caso, eu sempre tive o olho fundo, entendeu? Então, você tem um componente genético junto. Doutor Felipe, existem outras causas pra essas olheiras? Sim, geralmente quando a gente não dorme, quando a gente tá muito cansado, fica mais evidente. O próprio tabagismo, o álcool em excesso, ajuda a piorar e evidenciar mais essa olheira. Doutor Felipe, gostaria que você deixasse um recado pras pessoas que estão nos assistindo e que sofrem com esse problema de olheiras. Então, o pessoal que já tem a olheira, dormir bem, evitar o estresse, tomar bastante líquido, dormir de seis a oito horas. E se precisar, recorrer a esses tratamentos, né? Se precisar, quem já tem a olheira, procura um dermatologista que a gente vai te indicar o melhor tratamento. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Obrigado, Maíta. Obrigado, telespectadores.